Oi, eu sou Bruno Gavranich, artista orientador de literatura da Equipe Leste 2. E eu sou Amanda Prezigue, artista orientadora da linguagem de teatro da Equipe Leste 2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rosto de menina em meio a tantas expectativas. O barro. Logo vem a chuva e o cheiro paira no ar. Nunca é hora de parar. As estrelas, o asfalto, o paralelipípedo, uma imersão de sensações que o tempo devora. Riso de crianças, carrinho de rolimã, bolinho de chuva, sensação de liberdade dentro do tempo. Ah, saudosa infância, do lixo aos encantos de criança. Cantos, contos, choros, empurrões, beliscões, flores, pé de café, barro pra rolar. Amores e rejeições, nada disso importa. Porque tudo está aqui, o ontem, o hoje e o amanhã. Se completam, compondo o atual, o imediato, o sonho, a história sem fim. Amores e rejeições, nada disso importa. No envelope, toda sorte de coisas comuns, tão incomuns. A chuva de abacate, o cheiro de chuva, chove em infâncias. Sente na pele o mertiolate, olha bem a vida, criança. Lá se vai a infância. 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 Memória Eu vou contar um pouco da minha memória Com esse vídeo breve Bem curtinha Porque a minha memória É bastante extensa É bastante grande É ter momentos de felicidade Momento de alegria Óbvio normal Lembro quando eu era pequena Eu gostava muito de brincar De bolinha de gude De peão Pipa, pneu, rolemã Pega-pega Então é uma bola Futebol no meio da rua Então todas essas brincadeiras Na verdade essas brincadeiras de menino Eu gostava muito de brincar Eu não gostava muito de brincadeira De menino De ficar sentadinha Com panelinha Ficãozinho Como a minha irmã brincava Eu não tinha paciência E não gostava Não gostava de boneca Não gostava de nada Que fosse assim delicadinho Minha brincadeira Minha brincadeira é de correr Pular Tocar campainha Sair correndo Trocar Tapa mais os moleques Então foi uma vida bem intensa Uma infância bem gostosa Porque eu brincava do que eu gostava De brincar Minha mãe nunca me criminou Por causa disso Meu pai também Nunca falou nada sobre isso E o que me marcou bastante também Uma das minhas memórias Que me marcou bastante É que eu gostava de brinquedo de menina E o meu pai no dia de Natal Me deu um carrinho de polícia Que ele era sargento de polícia militar Então ele me deu um carrinho Então eu achei aquilo o máximo Nossa O pai sabe que eu não gosto de brinquedo de menina E me deu um carrinho Nossa Foi aquilo ali com alegria tremenda pra mim Mas de contrapartida Eu tinha muitos apelidos Moleque macho Macho fênico Não sei o que Eu levei anos Praticamente a cidade inteira me chamava de moleque Porque eu brincava Não era só no meu bairro Eu brincava em todos os bairros Com toda aquela molecada da rua Sabe que gostava de brincar Então eu levantava de manhã Não penteava nem o cabelo Corria pra rua Eu ia jogar bolinha de gude Então os moleques Na época de escola Então era um inferno Porque na hora do recreio Sempre na hora da fila Tinha um que gritava lá do outro lado É moleque macho Aí você ia passando na rua Você estava acompanhada da mãe Do pai É moleque macho O meu bairro inteiro E outros bairros também Sempre me Eu tinha esse apelido Que me incomodava Mas não me incomodava tanto Porque eu fingia que não era comigo Eu fazia cara de paisagem Eu sabia que era comigo Mas eu fingia que não era Então não me incomodava E não me empolgou De eu estar brincando Com as brincadeiras que eu gostava Então 4, 5 moleques Fazendo barquinha Caçapinha Pra jogar o bolinho de gude E só eu lá de menino No meio jogando Empinava pipa No meio de um monte de moleque Nunca É assim Eles me desrespeitou Nunca aconteceu nada Assim Que levasse Algo Estranho Foi uma brincadeira Que eu gostava E eles aceitavam Mas só que eu tinha um apelido De Maria Home Não sei o que E nessa Na infância também Me lembro que meu pai E minha mãe trabalhava E me deixava na casa da minha avó E a minha avó fazia um arroz Muito gostoso O feijão na panela de barra E no fogão a lenha Nossa Tudo que ela fazia ali Era uma delícia Aquela comida suculenta Quente Que acabava de sair do forno E ela servia pra gente Fazia mingau à tarde Então são memórias muito boas A minha mãe assava carne Na chapa do fogão Fazia bola As festas de Natal De São João Que tinha que fazer aquela Comidainhada, sabe Todo mundo Na beira da fogueira Meu pai fazia uma fogueira imensa Pegava um galho de árvore grande Plantava do lado da fogueira E comprava bombinhas E a gente passava a noite Virava a noite Chegava um monte de gente Quem passava na rua Entrava dentro de casa E a minha mãe servia Comia Não importa se conhecesse Ou se não conhecesse Então era uma coisa Era muito gostoso Ninguém fechava a porta Nesse dia de festa E os meus tios também Cantavam reis Uma coisa que eu lembro bastante Quando era de madrugada Na época dos reis magos Os meus tios chegavam de longe Já tocando E meu pai levantava da cama De madrugada Vem os reis Aí eles cantavam E rodavam No meio da casa Assim, sabe Jogava toalha Aí eu pegava o instrumento deles Um sino Que batia assim Um ferro Aí eu começava a bater E tocar também Aí o meu tio falou Nossa, ela leva jeito Queria até me levar Para tocar reis Assim, mas não aconteceu Minha mãe não deixou Porque eu era criança na época As visitas As festas de família Que eu ia também Nossa, é uma vida muito gostosa Muito prazerosa de lembrar Aí comecei a ficar adolescente Aí as brincadeiras Já ficavam meio assim Eu já ficava com vergonha De estar ali agachada Jogando bolinha de gude Fui crescendo E arrumei um Fui para a academia Fazer Kung Fu Shaolin Kung Fu Era brincadeira Era luta Na época, né Como eu era Para mim Eu era a frente do meu tempo Porque menina Eu não jogava bola Nem futebol Nem bolinha de gude comigo Eu era a única Aí fui fazer artes marciais Me graduei Disputei campeonato E Na maioria das vezes Eu era a única na academia Porque as meninas Que chegavam Não ficavam Então saia No motivo dos combates Que elas não Não se identificavam Mas eu entrava também Na academia Aí vim para São Paulo Aqui também Tinha muitos parentes Tem festa Tem primos Mas essa marca Assim Das brincadeiras Ficou muito Na minha Na minha memória E eu vi Não dá para contar Muita coisa Aqui Eu conto Só mais ou menos Assim A minha infância Na escola também Saída da escola Aquele monte de moleque Correndo Gritando Gritando Eu batia na passa Derrubava a passa Dos meninos O que lembra muito A minha infância A textura Cheiro Gosto E divido com vocês Um pouco da imagem Que é realmente O que eu vivi O que eu fazia Na minha infância Que eram os momentos De muito prazer Muita felicidade Cada Brinquedo Desse aí Eu tive Eu brinquei Eu Eu participei Então eu sinto A textura Assim Eu lembro da textura Dos brinquedos Do barulho A emoção De estar pulando Empurrando Jogando Todas essas imagens Que eu mandei São poucas Mas tudo isso Que eu mandei É realmente O que eu fiz E eu gostaria De estar contando mais Bem mais Mas como Estende muito Mas um dia Ainda pretendo Fazer uma biografia Um livro Um curta Solo Alguma coisa do tipo Mas não dá Para mostrar tudo Mais um pouco É Da minha memória Eu estou dividindo Com vocês Com muito prazer É Estou fazendo Com carinho E por conta De eu gostar Desse tipo De brincadeira Que normalmente Na época Mais quem brincava Era menino Aí que veio Meus apelidos Bullies Que eu também Não me importei Mas eu preciso Descrever Porque foi Uma longa data E muito Uma longa data Uma longa data Uma longa data Uma longa data Obrigado.